Boa tarde, boa tarde presidente, boa tarde colegas vereadoras, colegas vereadores a toda a comunidade, cumprimento todos de forma muito carinhosa. Inicialmente, eu quero só destacar, quando nós entramos nessa casa com uma discussão muito pertinente diante da questão da vacinação, existia um objetivo da gente diminuir a questão dos faltantes. E isso é uma situação que realmente me deixa muito indignado e volto a falar. Está faltando muita responsabilidade social nas pessoas em relação às faltas. Porque, gente, a sociedade toda realmente paga quando as pessoas marcam e não comparecem. A gente tem um número que em Santa Catarina temos 95 mil catarinenses que faltaram na segunda dose de vacinação. E eu acho isso absolutamente deprimente, isso é revoltante, tantas pessoas precisando, necessitando, os recursos que não são recursos públicos, são recursos pagos por todos nós, pagadores de impostos e, sobretudo, num país com tanta desigualdade, onde proporcionalmente as pessoas mais carentes, muitas dessas pessoas, vereador Amir, que estão desempregadas, que pagam, sim, no consumo. E aí tem que arcar com a inconsequência e com a falta de responsabilidade de outros. Então, isso é realmente muito, 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 muito triste. E deixar isso registrado que, enfim, no meu entendimento, essas pessoas precisavam, sim, e eu sei que grande parte da população concorda comigo, ter uma multa. Multa. Porque, infelizmente, muitas pessoas só aprendem dessa forma. Segundo a questão, eu gostaria de mostrar uma foto. Ontem fiz a entrega simbólica aqui do título honorífico de Cidadão Blumenauense ao Dr. Helio Gustavo Alves. Na verdade, esse título foi aprovado na legislatura passada, inclusive com voto favorável de todos os vereadores da legislatura passada, por isso faço questão também de avisá-los e agradecer por essa importante homenagem. Helio, que é um cara incrível, sensacional, advogado, professor, um amigo pessoal, mas, sobretudo, uma pessoa que tem raízes na cidade, que tem um carinho, que tem envolvimento aqui. E ontem foi uma alegria muito grande poder fazer essa entrega. Como a gente tem suspensas, sessões solenes, a gente acabou se reunindo fora aqui para fazer simbolicamente essa entrega. E eu respeito dentro da democracia todos os tipos de posicionamentos. Sou um cara respeitoso com quem pensa de forma diferente, mas eu tenho também os meus posicionamentos. E eu até, um pouco distorcido no passado, quando falei que defendo sobretudo. Não concordo que existe excesso, que tem que ter um critério em relação à questão das comendas, como aqui fizemos uma homenagem justíssima a uma pessoa que de fato merece. Mas eu entendo, sobretudo, que sim, nós temos que reconhecer as pessoas, instituições, projetos que fazem diferença na nossa cidade. Mas principalmente as pessoas, porque é o componente humano que faz a diferença. E todos nós somos movidos, sim, a sonhos, somos movidos a objetivos, e somos movidos a reconhecimento. E acho importante a gente reconhecer. É muito bacana que isso aconteça e, por isso, deixo aqui registrado o meu carinho, minha admiração por essa pessoa tão especial e que faz a diferença, e que aí é um cidadão, sobretudo, do mundo, com reconhecimento até de outras cidades. E a gente teve essa possibilidade, me coube esse orgulho, esse presente de fazer esse reconhecimento ao Hélio Gustavo Alves. Temos também imagens mostrando aqui, Ari, que a gente continua fazendo atendimento à nossa comunidade, tanto em relação aos mais diversos problemas, tentando utilizar da tecnologia. Eu tenho buscado aquilo que eu posso fazer de reunião mais online, a nossa equipe tem ajudado muito. A gente tem procurado dessa forma. E também, em relação aqui às questões comunitárias, mais um pedido ali que a gente está mostrando apenas de forma exemplificativa, de uma demanda específica da Ponta Aguda, mas fazendo essa ponte em relação à questão dos 35 bairros, que é a nossa forma de lidar. E gostei de uma informação que vim na imprensa, da nossa FURB, recebendo aqui 300 mil de uma emenda parlamentar para investir em acessibilidade. Quero fazer um contraponto aqui, vereadora Cris, porque nós entramos nessa casa com aquele projeto que eu acho muito pertinente, tem tudo a ver com essa situação, que é justamente um indicador de acessibilidade nas escolas, vereador Gilson, para que isso possa ajudar a gente a direcionar mais recursos, mais investimentos para a questão da acessibilidade. Então, essa é uma bandeira muito forte nossa, e eu tenho certeza que essa casa vai ter bastante sensibilidade. Esse assunto tem sido um sucesso em outros municípios, eu tenho acompanhado. É uma possibilidade da população participar, dos pais, dos moradores, e, infelizmente, algumas estruturas públicas, já vou abrir para o vereador Almir, mas elas são um pouco defasadas, e a gente tem problemas estruturais em relação a isso. Então, a gente precisa consertar essa questão. E eu fico feliz que, nesse direcionamento, a gente tenha essa situação em relação à instituição aqui, à faculdade, e acho que também em relação à educação como um todo, às nossas unidades, isso precisa também estar bem alinhado. Com certeza, aproveito para abrir uma parte ao vereador Almir, e ao vereador Carlos Wagner. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Almir. Vereador Bruno, quero contribuir para a sua fala, até para mencionar, e foi o senador Almir que liberou esses 300 mil aí, do Progressistas. Obrigado pela lembrança, e venha para o Progressista você também. Vereador Carlos Wagner. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Alemão. Bruno, sobre essa foto que você mostrou, sobre a rua argentina, quero lembrar que os 10 vereadores estiveram no dia 8 de fevereiro, lá prometendo isso aí também, assinaram junto o requerimento. Então, a ponta aguda está beleza de asfalto, mas o morro está carente. Perfeito. Vereador Almir, só para deixar até claro, agora vou botar uma questão que nem falei, tivemos também a reunião do nosso partido do Cidadania, temos aqui a presença, sempre que possível, dos nossos suplentes, hoje um pouco antes também, do Ronaldo Regis, presidente de Associação de Moradores, segundo suplente nosso aqui presente, só para fazer aqui o comentário, para não me botar em uma situação complicada adiante, ali da fala, mas assim, deixar registrado, e agradeço complementar, porque acho justo sim, só esse último minuto, presidente, para terminar a fala, mas acho justo a gente fazer o reconhecimento, seja o deputado ou o senador, e eu, inclusive, estava aqui sem saber exatamente quem tinha trazido. Então, já que foi o senador, que explodiu a mim, faço questão aqui de deixar isso registrado, porque entendo que na política hoje que a gente tem, tão ofensiva, tão agressiva, muitas vezes, a gente precisa sim reconhecer o trabalho das pessoas, e existe uma luta muito grande, a gente bem sabe, de burocracia para conseguir fazer essas questões, independentemente de partido político, de lado ideológico, mas aquilo que está sendo feito de positivo para a nossa sociedade, precisa ser reconhecido, e eu acho que a gente tem que cada vez mais, mais do que nunca, pelo momento tão difícil, tão adverso que a gente tem vivendo, criar essa cultura, essa cultura de paz, de respeito e de conexão, para a gente tirar as diferenças e a gente buscar juntos as soluções para os problemas que a sociedade tanto espera. Então, parabenizo e reconheço, e assim termina a minha fala de hoje. Obrigado. Obrigado.